O RNA de interferência, ou RNAi, é um processo natural de silenciamento gênico que regula a expressão gênica. A descoberta do RNAi foi um avanço revolucionário que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2006. A transcrição gênica se inicia no núcleo da célula, onde o RNA mensageiro, ou RNA-M, é produzido a partir de uma matriz de cadeia dupla de DNA. O RNA-M se desloca até o citoplasma, onde os ribossomos traduzem o RNA-M em proteínas. As proteínas intermedeiam todos os processos celulares, tanto em condições normais como de doença, com certas proteínas envolvidas na causa ou na via da enfermidade. Até o momento, as proteínas causadoras de doenças têm sido alvo de tratamentos convencionais, como pequenas moléculas sintéticas e anticorpos monoclonais. O mecanismo do RNAi permite o silenciamento transitório e seletivo de qualquer gene, visando a degradação do RNA-M, impedindo a expressão de proteínas e a sua função na doença. A Unaylan está desenvolvendo uma nova classe de medicamentos, que utiliza a função do pequeno RNA de interferência, ou RNA-SI, moléculas que intermedeiam o RNAi. Ao sintetizar quimicamente e administrar moléculas de RNA-SI gene específicas, a Unaylan pode aproveitar o processo natural do RNAi para direcionar o silenciamento gênico, representando uma nova fronteira no tratamento de doenças. Um RNA-SI é uma pequena fita dupla de oligonucleotídeos na qual uma das fitas, a chamada fita guia, é complementar ao RNA-M-alvo. Um RNA-SI é reconhecido por um complexo proteína RNA, chamado complexo silenciador induzido por RNA-RISC, fazendo com que o RNA-SI duplo se abra, levando a fita guia a ser carregada no RISC. A sequência da fita guia do RNA-SI direciona o complexo CSR para o RNA-M-alvo. O complexo RISC degrada o RNA-M, interrompendo a síntese da proteína específica codificada por esse RNA-M, reduzindo a expressão gênica indesejada. Além disso, o RISC carregado com a fita guia pode direcionar mais cópias do mesmo RNA-M e destruí-las, ou seja, as ações de um RNA-SI são catalíticas. O RNA de interferência é uma abordagem inovadora, que visa direcionar e silenciar qualquer gene que cause doenças, inclusive aquelas que não podem ser tratadas por outros medicamentos mais convencionais. A Unaylan lidera a tradução do RNA-I em inovadora classe de medicamentos. Nossa sólida linha de investigação em RNA-I foca em doenças com alta necessidade médica não atendida e que se enquadram em quatro áreas terapêuticas estratégicas. Medicamentos genéticos, doenças cardiometabólicas, doenças infecciosas hepáticas e do sistema nervoso central e doenças oculares.